Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a esta família que cresce todos os dias. Sejam muito bem-vindos aqui neste canal de um pouco de tudo e também aqui no canal Casal Milk, que eu vou estar pondo esse vídeo nesses dois canais. Para poder as pessoas estarem aprendendo a fazer a receita, acompanhar aí a minha janta de hoje. Então vou fazer uma janta, gente, bem simples, prática e rápida. O que eu vou estar fazendo? Eu vou preparar, vou mostrar para vocês, vou preparar e depois eu volto aqui. Vou fazer uma costelinha de porco, uma costelinha, tem aqui 1,2 kg. 2,2 kg. Vou estar ferventando ela, eu gosto de, tipo, fala que é escaldar, é ferventar ela. Ferventar ela, tempero e depois eu ponho na assadeira aqui no forninho, tá? Achar no forninho. Vou fazer abobrinha no meio do arroz, vou descascar, né? Descascar não, porque essa abobrinha não precisa nem descascar ela. Então vou estar cortando, vou estar usando o tomate para pôr no meio da... Vou estar fazendo também, gente, ó, essa pimenta cambuci. Gente, é uma delícia a pimentinha. Eu confesso para vocês que faz... vai fazer 11 anos. Não, 10 anos que a minha mãe faleceu. Desde que minha mãe faleceu, eu nunca mais comi essa pimentinha aqui, ó, refogada. Nunca mais eu fiz. Então hoje eu vou estar retornando uma receitinha que a minha mãe amava, que era comer isso daqui, ó. Eu vou estar fazendo hoje para nós. Vou estar colocando tomatinho no meio, cebolinha, salsinha. Então eu vou me arrumar aqui, vou pegar as coisas, preparar a carne, depois eu volto com você para dar o andamento aqui da nossa receita. Pessoal, então eu voltei aqui, tá? Com as coisas mais ou menos encaminhadas, tá bom? Ó, eu cortei aqui a abobrinha, vou estar colocando ela no meio do arroz, tá? Eu refogo o arroz e coloco ela. Vou mostrar para vocês depois na prática. Aqui também eu vou fazer uma... para colocar, né? Na... 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 pimenta. Aqui, ó, nas pimentinhas. Já cortei elas, ó. Corto no meio, tiro a semente e vou fazer ela refogadinha com aquelas... aqueles ingredientes ali. Então aqui tem a... alho triturado, com cebola junto. E aqui eu já fermentei, gente, ó, essa carne, ó. Até vou mostrar para vocês aqui, ó, tá fervendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou despejar ela dentro dessa peneira, vou coar, vou jogar uma água em cima e vou deixar ficar escorrendo. Aí eu vou temperar com os temperos, tudo, e vou pôr na assadeira. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Pessoal, ó, já voltei aqui com uma carne na assadeira, tá? Ó, temperei. O que que eu coloquei aqui, ó? Chimichurri, coloquei temperinho do Edu Guedes, coloquei cebola com alho trituradinho, um pouquinho de assafrão, tá? E um pouquinho de óleo na assadeira para só dar uma molhadinha, porque ele automaticamente já vai soltando uma gordura, né? Então tá aqui, ó, prontinho para ir o forninho. Já pus o forninho para aquecer e eu vou estar colocando ali. E eu já volto com você para a gente fazer o arroz. Pessoal, então eu vou começar a fazer o arroz, tá? Ele é... Eu vou estar fazendo aqui nessa panelinha. Ó, gente, essa panela aqui é o investimento do canal, viu? Ó, comprei ela para a gente estar fazendo receitinhas aqui no canal. Vou pegar aqui uma colher, peraí, vou pegar uma colher. Tem que ser uma colher... Tem que ser uma colher de pau, gente, ou uma colher assim de silicone, ó. Para poder mexer essas panelas aqui, porque senão elas estragam. Então vou pôr aqui, gente, ó. Alho, a cebola triturada juntos. Minha água que ficou no arroz já está pronta. Deixa eu meter aqui, né? Ó. Então eu vou refogar aqui, gente, ó. A cebola e o alho. Junto eu vou colocar a abobrinha. Já cortadinha, eu vou pôr o arroz no meio. Então eu vou refogar aqui. Vamos pôr os temperinhos aqui, ó. Esse aqui é o temperinho do Eduquedes. Põe um pouquinho. Não tem medida, vai no olhômetro. Daí aqui é o chimichurro também. Põe um pouquinho. Agora o açafrão eu já gosto de medir, né? Pôr aqui com uma colherzinha, ó. Pega uma colherzinha. Põe um tanto assim. Vou dar uma refogada. Vou dar uma refogada assim, gente, pra dar um gostinho, pra queimar um pouquinho. Não queimar. Mas pra coisar cebola e o alho, né? Dar uma cozinhadinha nela. E essas panelas aqui, gente, ela cozinha muito rápida. Se eu não tomar cuidado, ela até queima a comida. Então tem que ser bem rápido. Vou pegar aqui o meu arroz, que eu já laquei. E isso tudo, né? Pra quem nunca fez isso, gente, a abobrinha no meio do arroz é muito bom. Por que que eu gosto? Porque ao invés de você pegar a abobrinha e você faz ela sozinha refogada, você já faz junto com o arroz, pronto. Já faz tudo uma vez só. E é muito gostoso também. Bem, agora aqui nós vamos colocar um pouquinho de sal também, que eu não pus ainda. Vou colocar um tanto assim. Aí depois eu vou ver se precisa mais ou não. Gente, eu vou refogar aqui o javinho, tá? Ó, gente, já mexi bem ele, tá? Refoguei bem o arroz. Aí eu pus aqui a água, ó, a água com a água fervendo, até cobrir aqui a minha abobrinha com o meu arroz. Quando tiver quase seco, daí eu venho e coloco mais um pouquinho de água fria dentro, abaixo o fogo, tampo e deixo secar. Então eu já experimentei, já tá ótimo o sal, tá? Então tá bem... Vai ficar muito bom. A hora que estiver pronta eu vou mostrar pra vocês. Olha como que fica na panela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, abobrinha fica tudo pra cima, né? Então fica assim. Agora o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar... Deixa eu pôr aqui. Eu vou colocar essa panela aqui lá atrás. E vou colocar essa frigideira aqui que nós vamos refogar a nossa pimenta. Então tá aceso aqui, fogo baixo. Coloco aqui um pouco de óleo, não muito. Cebola com alho triturado. E eu vou mexer, gente. Vou mexer bem aqui, ó. Até tritar o meu alho. Eu vou pausando aqui, tá? Pro nosso vídeo não ficar longo. Pessoal, eu falei que eu ia colocar esse vídeo aqui no meu canal, né? Um pouco de tudo. E no canal da Casal Milk. Mas não vou pôr, tá? Só vai ficar aqui nesse canal mesmo, tá bom? Porque aí eu coloco o link lá depois pra eles virem, né? Aqui no canal mesmo. Então, gente, ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Aqui tem o tomate e a cebola roxa picadinha. Você pode usar aí, gente, a cebola que vocês quiserem, viu? Eu gosto da cebola roxa porque ela tem um sabor mais... Não sei, parece que ela é mais gostosa. Tá mais saborosa aqui. Coloco aqui. Vamos colocar também a minha cebolinha com o meu... A minha cebolinha. Gente, essa cebolinha aqui é da minha horta caseira, viu? Pra vocês que não viram a minha horta caseira, eu plantei umas sementinhas, uns vasos que estavam vazios ali. E eu vou qualquer hora mostrar pra vocês. A hora que tiver já toda pegadinha, eu vou mostrar pra vocês. E a cebolinha, gente, Olha, faz muito tempo que eu plantei e nunca fiquei sem cebolinha. Faz o que? Uns três anos. Eu vou lá e eu corto ela, né? E daí ela continua e vai brotando e vai dando cebolinha. Então, é muito bom. Ó, então eu vou fermentar aqui até dar uma murchada nesse pimentão. Então, vamos deixar aqui e depois eu volto com vocês. Gente, ó, eu... Depois que eu misturei tudo, eu tampei pra ele poder abafar, tá? Pra poder murchar mais rápido o pimentão. Então, ó, tá assim, gente, ó. Que delícia! Então, eu vou deixar murchar bem pra depois eu colocar a... A pimenta. Então, vamos deixar aqui assim. O arroz eu não tampo, tá? Eu tampo ele só depois, na hora que a água estiver quase secando. E coloco mais um pouquinho de água fria. Aí eu tampo e abaixo o fogo. Então, nossa carne já tá aqui no forno. Então, já que eu venho com vocês novamente, tá? Ah, gente, os temperos que eu coloquei aqui foi os mesmos que eu pus no arroz. Chimichurri, tempero do Edu Guedes, pus a... sal, açafrão. Gente, açafrão eu gosto de colocar em tudo. Todos os pratos que eu faço, eu gosto de usar açafrão. Então, é muito bom. Dá um sabor bem legal na comida. Gente, ó, já deu uma boa murchada. Eu vou colocar aqui a pimentão. Não é muito pimentão, gente. Às vezes, vocês vão poder falar que o giderone é enorme pra focar, mas é bom que assim ele fica bem esparramadinho, assim, ó. Olha aqui. Agora, o que que a gente faz? Deixa aqui, né, até o pimentão ficar murchinho. Às vezes, se você quiser cortar ele também menor, pode tá cortando. Ó, já tá tudo aqui com os compilhinhos. Muito bom. Ai, delícia. Forro baixo. Pronto. Agora eu volto com vocês só a hora que ele estiver pronto. Aí eu volto pra mostrar ele pronto. E o arroz pronto também. Porque a carne vai demorar, né, mais. Então, mas eu venho adiantar isso aqui pra vocês. Gente, ó, vim mostrar aqui a carne, ó. Tirei e vou virar ela do outro lado, ó. Ó como que tá ficando a nossa carne, ó. Gente, o cheiro tá muito bom. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso arroz. Não dá, gente, pra mim colocar aqui de perto, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó. Fica assim, gente, o nosso arroz, ó. Com a cabobra assim em cima. Muito bom. E a nossa... Como que chama aqui mesmo? Pimenta. Ó. Fica assim, bem murchinha, tá? Muito bom também. Então, agora, o que que nós vamos fazer com essa carne aqui, ó. Peguei um garfo aqui, eu vou virar ela. Tá? Vou virar ela todinha e vou deixar assar por mais ali uma meia hora ainda. Ela tá molinha, porque quando a gente escalda ela, que a gente faz o cozimento, ela dá uma amolecida, né? Então, ela fica mais gostosa assim. Então, eu vou fazer tudo isso aqui, vou pôr novamente no forninho. Na hora que estiver tudo prontinho, eu venho mostrar pra vocês. Olha, gente, então ficou assim a nossa carne. Eu vou tirar ela agora, tá? Vou colocar numa travessa. E eu venho mostrar aí o meu pratinho pronto pra vocês. Gente, ó, então arrumei aqui, né? Onde a gente come, aqui no... Ó, a nossa carninha aqui. Delícia, saladinha. Aqui a minha comida. E hoje pode um refri. Deixa eu virar aqui assim, ó. Pra vocês verem assim, porque tá uma baguncinha ali atrás. Então, aqui tá a nossa janta de hoje. Aí aqui, gente, ó, eu vim mostrar pra vocês. Sabe essa gordurinha que fica aqui, ó? Depois eu pego ela, eu couro ela numa peneira bem fininha, pra tirar essas coisinhas da carne. E uso ela pra temperar um feijão, um arroz, pra fazer, né? Muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, tá? Ó aqui o nosso arrozinho, como que fica. Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se gostou, deixa um joinha, um comentário. E beijos aí pra todos vocês. Fiquem com Deus.